Sou uma lanjinha pura. Uau! Mas eu estou adorando muita expulsão. Um relaxo, a estrada também está uma maravilha. E sinto-me bem. Temos aqui um aparecedor. Meu filho mais velho. A sério? Estou com a minha mãe. Meu nariz, chão e dentes. Branco. A beleza única. Só está a beleza no autocarro número um. Somos nós. Somos nós. I love my lanjinha. I love my lanjinha. Purinha, só da machina. Nós amamos my lanjinha.